No vídeo de hoje eu vou testar várias addons de Ben 10 com zero downloads E tem alguns aliens aqui que são bem suspeitos E eu já estou com a primeira addon aqui A primeira addon, se você der uma pesquisada por Omnitrix, só aparece o Omnitrix do Omniverse Porque se você der uma olhada aqui nos pacotes recursos, só tem realmente o Ben 10 Omniverse E por incrível que pareça, essa addon aqui não é brasileira, e sim gringa Então agora a gente vai testar addons de zero downloads da gringa E pra falar a verdade pra vocês, eu prefiro do Brasil hein galera Pelo menos eles fazem uma textura da hora aqui Ativando ele, Omnitrix menu Ah não, olha como os caras da gringa fazem o Omnitrix velho, nem tem um desenho Mas tá bom, a gente tem aqui o Hatch Blatch Ah tá, olha só como que ele é É o Chamos galera Ele tem mãozinha Mentira, olha a mãozinha Que vê o fogo É... Então gente, eu não gostei muito não Nossa velho, é da hora, eu gostei, olha a mãozinha ali ó E aí, olha eu batendo Habilidades? Power One Calma, esse é o que eu já tava usando Power Two Ah, o Power Two explode Em vez de só botar fogo Ah, e olha só Vou lançar plantas Escuta Eu tô comendo Por que, cara? A gente tem que absorver Como que é? Fire, absorver fogo Olha que eu tô com... Ah não Pelo... Oh, olha eu pulando Oxi, oxi Oh, eu consigo voar pelo menos ó É... E agora a gente destransforma aqui O Omnitrix é invisível, cara Por que? Snock Quest Ah, isso daqui tá da hora galera E eu consigo ver minha mãozinha? Não O mais da hora é ver a mão e eu não tô conseguindo ver Choque amarelo É... É... Então Será que dá dano pelo menos? É... Então gente É, eu não gostei muito desse daqui não galera Blocks Blocks tá? É Blocks tá mais ou menos Mas tá daorinha A gente tem aqui o Blocks Troll Oxi, oxi Olha aqui Da hora tá? Eu acho que esse daqui é do próprio desenho mesmo A gente tem as habilidades Power One Que eu já mostrei pra vocês agora Power Two A gente tem o poder aqui ó Do... Da hora a gente teletransporta velho Power Three a gente tem Ah, o Gomu Gomu não aqui né Oxi Esse daqui é o Block Dummy Ah não Eu fico... Eu viro um bloco Olha só galera Não sei se vai dar pra ver ali Mas eu vou tentar me mexer Vai aparecer ali num cantinho Eu virei um bloco Olha ali ó Da hora velho A gente tem aqui o Grava Ataque É... Mais ou menos vai A gente pode dar gravidade Ah, olha só Pera aí Vou tentar dar gravidade aqui na tartaruga Ela vai voar Olha ela voando A habilidade a gente já viu Oxi, tô pegando fogo bicho A habilidade dois Que a gente tem o Atrair Da hora tá Até tá em português Pra não poder pensar E o Spear Farm A gente vira uma bola Da hora tá E o último aqui é o Big Shirm É... Eu esqueci o nome dele É o Friagem Ah não Olha a mãozinha galera Olha a mãozinha velho O da hora é a mãozinha Pera aí Lançar gelo Ó... Funciona pelo menos A habilidade a gente só tem a habilidade de... É... É... Ele tá com... Trimilique por quê galera? Pelo... Ah não Olha como fica a minha tela aqui Como que eu vou usar esse negócio velho? Tem intangibilidade Mentira Eu consigo entrar nos blocos? Ah... Eu não consigo Eu só fico realmente invisível aqui Todo bugado E o Cover quer guardar as asas Tá... Tá bom E aproximado aqui Quando eu me mexer vai aparecer no chat Olhe para cima Tô olhando Ó... Olha ali galera Ó... Tá vindo um Omnitrix E como disse ali Era só olhar pra cima Que tá voando alguma coisa no céu E... Tá aqui o Omnitrix galera Ó... Ele vai pular... Ó... Pulou no meu braço do nada mesmo Ó... Esse aqui tá da hora Vou chamar essa magricela aqui Ah não A mãozinha voltou galera Que da hora Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu sair do game mod Que vai ter a graça agora hein Ó eu andando Eu voando Eu solto os peidinhos aqui de fogo Ó... Mãozinha aqui galera Nenhuma lado de BN10 brasileira Mostra mãozinha igual a essa daqui ó E por que minha mão faz igual um pato E... É... Então... Essa daqui não é tão ruim assim Mas também não é tão da hora Porque ele tem a bateria ali ó Tá vendo? Então pra eu virar o próximo alien Eu tenho que como pode dizer Esperar carregar essa bateria Enquanto isso Eu vou criar uma crafting table aqui Pra ver se tem alguns crafts Pra ver se só tem esse Omnitrix Na real aqui mesmo O Omnitrix a gente não cria A gente ganha o Omnitrix né Porque como vocês podem ver O Omnitrix já pulou no meu braço Que eu não consigo nem tirar Olha só Não tá nem no meu inventário Olha só Agora que a gente liberou a bateria Ó... A gente pode fechar o menu Desbloquear o novo alien Remover o Omnitrix Resetar o Omnitrix Autodestruição E controle mestre Vamos vir aqui E... Olha só o que apareceu ali no chat galera Ah não, viria outro alien Ele fez tudo sozinho Pera aí Estamos de volta aqui com o Omnitrix Que como vocês estavam vendo Ó... A gente pode fechar o menu Desbloquear o novo alien E a gente precisa de 10 lives Então... A gente vai ativar aqui ó O modo... Youtuber né? Pronto Um pouquinho de leve aqui Agora a gente pode liberar aqui ó Mais um alien Vamos ver o próximo alien que eu desbloqueei Novo alien desbloqueado Vamos desbloquear mais um Pronto Desbloqueei qual? Desbloqueei aqui o besta galera Ah, olha só o besta cara A visão dele na real Ele não tá cego aqui E ó... A bateria vai descarregando Conforme a gente vai usando o alien aqui cara Só que a mãozinha dele tá meio parada né Ele pula que nem um sapo Olha só Da hora, gostei E conforme eu vou liberando mais aliens Vai gastando na XP Como vocês viram ali Eu desbloqueei dois aliens Foi gastado 20 leves de XP daqui Porque a gente tá com 9.980 E eu tava com 10.000 Da hora esse é o Minitrix Vamos desbloquear mais aliens E vamos ver todos O problema dessa ado aqui É essa bateria que não carrega né cara Demora um pouquinho Mas tudo bem Vamos aqui desbloquear mais um alien E desbloqueei aqui Vamos desbloquear só mais um Vou desbloqueando todos vai Na verdade vou ativar aqui o controle mestre cara Agora que eu parei que pensar Pronto Master Control Unlocade E a gente pode virar qualquer alien Que a gente quiser Trocando rapidamente Olha só A gente tem o Fantasmático Porque eu percebi que ele não tem as habilidades do Fantasmático Cara Quer ficar invisível Assustar essas coisas É E ele não voa A gente tem aqui O Massa Cinzenta Ó Pei 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 Da hora hein cara Ó Ele no Shift Da horinha tá Ele é menos de um bloco Fantasmático O Glutonada O Glutão Vamos ativar o poder do Glutão aqui Não muda muita coisa A textura aqui Não muda muita coisa E a mãozinha ali ó Aparecendo de baixinha ali ó Próximo alien XLR8 cara Nossa ele corre rápido E a mãozinha novamente Peraí Agora que eu parei que pensar Todas as as dos gringos Será que eles fazem mãozinha? Chamas a gente já viu anteriormente Será que eu não tenho quatro braços? Um upgrade e downgrade Olha Do nada eu comecei a soltar raio pelos olhos aqui cara Ó O diamante A gente tem a mão Ah tava demorando Olha só a mãozinha cara Pior que a mãozinha fica muito engraçada aparecendo Não é engraçada não Fica até que bom né Ó Oxi Olha aqui Que da hora velho Vamos virar o troll aqui Mentira O múmia Mentira Olha só a gente teletransporta pro lugar Que nem no desenho cara Na verdade teletransporta não né Mas a gente viaja pelo local né A gente vai até o local E o socão dele aqui ó Nossa Esse daí deve dar um dano meus amigos Próximo alien aqui Insectoid Ó o insectoid cara A gente tem cristal e gosma E a mãozinha aqui novamente ó Que engraçado Temos aqui o aquático também O aquático ficou da hora Meus amigos Mentira Quando eu entro dentro da água Além de mudar minha textura Eu fico muito rápido Eu não consigo nem me controlar velho Ó Agora eu tô com as perninhas E agora eu vou entrar dentro da água ó Eu viro uma sereia Que? Olha aqui Que isso? Meus amigos Muito roubado Viramos aqui o lobismal ó Lobis bem Temos aqui o poder sônico Olha a boca abrindo Meus amigos O que que é isso? Essa ada é muito boa Ó Caraca Temos aqui o cipó selvagem também ó Ó Mentira Igual do desenho Ó Ó Caraca Mentira Gostei dessa ada Essa ada aqui Não tem muito reconhecimento Mas galera eu gostei bastante É que na gringa O que mais faz sucesso Na real Nem é addon né É mod de minecraft de java Bedrock tá meio extinto Lá na gringa E o quatro braços Até agora não apareceu aqui cara Será que não tem? Tá um tempinho Que já tentando virar o quatro braços Ó Bola de canhão Perdi o bola de canhão cara Até aqui ó Olha só o bola de canhão A gente pode virar aqui uma bola Olha só cara Que da hora velho E o quatro braços Que seria tipo Como se fosse um dos principais Demorou mas chegou O quatro braços tá aqui E olha só Os quatro braços Na minha mão velho Tapinha Tapinha não dói né E? Ah não Do nada eu liberei Mais um alien aqui Que é o Frankenstein cara Olha só Meus amigos Que da hora Dá até pra fazer uma série Dessa ada aqui Porque ela é simples E boa né velho E olhando aqui E olhando aqui Parece que eu já vi Todos os aliens né cara E eu dou uma nota 10 Até aqui pra essa ada Gostei bastante Aproximado é um aqui Só de a gente entrar no jogo aqui A gente já libera o Omnitrix né cara E ele é meio bugadinho Mas tudo bem Vamos aprender a mexer com ele aqui Tá dizendo pra gente só apertar em qualquer lugar Que a gente vê os aliens A gente tem aqui o XLR8 Temos aqui o Ultra T Temos aqui o Cabeça de Diamante Que lá na Gring chama Cabeça de Diamante Temos aqui o Aquático É que na fotinha tá meio difícil de ver aqui O Insectoide O Bola de Canhão Dito Não sei Vamos virar aqui o Dito Virei Olha só Ó galera Oxi Oxi Escutaram alguma coisa? Que que é isso velho? Eu lancei vários clones Agora é só fingir que Eu sou um clone ó Dá pra até fazer um esconde-esconde ó Nossa a gente aperta a Shift A gente faz vários clones Eu acho que esse aqui é o Echo Echo Só que versão Upgradada Não sei explicar pra vocês Nossa que roubado ele tá E como eu falei pra vocês Parece que na gringa A mãozinha é É o detalhe deles E ó Já tá carregando o meu Omnitrix aqui E já vamos virar o próximo alien A gente já viu aqui um estranho Mas vamos ver os típicos né Tipo chamas O quatro braços Vamos virar aqui o quatro braços Vai Toma O quatro braços quadradão Ó o dedinho dele Ó Olha aqui galera Olha aqui Ó Mesa Ó O dele bate Cara eu acho que os caras da gringa Eles gostam de colocar os braços na frente aqui Enquanto aqui no Brasil a gente esquece disso né Gostei gostei Só uma andadinha aqui que eu achei meio paia né galera Não gostei muito não Vamos transformar aqui E ó galera enquanto o meu Omnitrix tá carregando aqui Eu convido vocês a se inscrever no canal Porque a próxima addon vocês vão gostar E muita gente comentou aqui embaixo nos meus vídeos Quando eu gravar um vídeo aqui sobre addon Deixar na descrição Então se esse vídeo aqui bater mil likes Vou deixar todas essas addons na descrição Sem encurtador Direto pra você baixar tá bom O único problema dessa addon aqui Que a gente precisa ficar esperando carregar Mas vamos virar aqui um alien Que eu não conheço Tem um bem múmia Um bem wolf Tá não tem muitos aliens na real galera Mas eu vou vir aqui Pode ser o... Fantasmático Vou vir aqui ó O heavy guy Eu não sei qual que é esse daqui Vamos ver aqui Heavy guy Ah esse aqui é o... O olho lá Esqueci o nome dele Armatu Não armatu não cara O olho gigante Esqueci o nome dele galera Mas olha só Minha mãozinha sempre cara Oh mentira O olho dele pisca Mentira Gostei dessa addon Só que o problema dessa addon Se eu entrar no game mod Na real já tô no game mod aqui Eu não tenho tantas coisas sobre o mini tricks ó Se eu escrever tricks Só tem isso daqui A gente tem aqui o place E o place ball Que é o... Como pode dizer? A bola E ele é aberto ó Mentira Olha só eu batendo Caraca Que da hora velho Os caras da gringa manjam né Os caras da gringa É os melhores Mas o problema dessa addon em si É a recarga ali né Porque a do Brasil A gente não gosta de esperar não A próxima addon aqui Ela meio que tem zero downloads Pelo fato que ela é bugada galera Porque se você vier dar uma pesquisada Não tem nada sobre Ben 10 aqui Porque os itens são todos invisíveis Olha só Tá tudo invisível no meu inventário A gente vai ver aos poucos aqui A gente tem a Gwen Que por sinal faz barulho ó E como ela é da gringa Tá falando em inglês E a gente vai colocar uma batalha Contra esse hippie Japs É É o alien do Ben 10 Esse daqui é aquático Olha só que da hora Caraca velho E ela vai falando E se eu derrotar ela Olha só o que acontece Ela dá um grito Vocês escutaram? Tem aqui Tem um insectoid aqui E eles falam cara Esse daqui é o engraçado dessa addon Caraca Temos aqui É É então Esse daqui não ficou muito bom não galera O ultra T também não ficou tão bom não Que que é isso? Nossa que troço horroroso velho Hoje eu vou vocês galera Esse daqui é o besta mais fake Que eu já vi na minha vida velho Temos aqui o bola de canhão Que tá com Nossa tá com o cachumba na mão aqui velho Que agonia Temos o Ben 10 Será que ele transforma? Ele tá sem o Minitrix E aí? Vamos colocar aqui o Vomax Oxi O Vomax tá com o robô aqui Temos o Kevin 11 galera Que que é isso daqui? Não Se eu colocar ele pra batalhar contra a Gwen Será que ela usa os poderes dela? Vamos ver aqui Toma Coloca a Gwen aqui A Gwen utilizando o poder dela aqui velho A magia né Poder não Olha os aliens Tudo derrotando o Kevin 11 Nossa ele ficou bravo Que que é isso? Todo mundo contra o Kevin 11 Ninguém gosta dele Toma Toma Eu já sei quem vai ganhar E o Kevin Tem animação dele sendo derrotado Vocês viram? Da hora velho Gostei gostei Caraca Temos aqui o Kevin 11 Que meio Ele tá absorvendo a terra? Ah olha só Eu acho que ele vai absorver o alien É Foi o que eu falei pra vocês Ele acabou de absorver o Omnitrix Que da hora Temos aqui a criatura de pedra Quer dizer que vocês sabem né Na real eu não lembro muito bem Mas eu lembro que tem a ver com a Gwen Temos o Vilgax Yeah O Vilgax não ficou tão bom não Temos o Omnitrix Que a gente pode pegar também Temos o Acereleite Que é o XLR8 Com o rabo todo torto aqui velho Temos o Diamante É o Carnícia Tricks velho Que susto Temos aqui o Quatro Braços Olha só o Quatro Braços Porque os braços dele é pequenininho E tá todo mundo contra o Vilgax Será que tem uma animação Quando derrota o Vilgax? Nossa A cabeça dele tá fora do pescoço O Quatro Braços acabou de explodir E o que que é isso daqui? Do nada o Chamas Eu nem spawnei o Chamas Será que é o Ben 10 Que virou o Chamas velho? Nossa Olha Nossa Olha essa briga aqui velho Vamos ver essa briga até o final Tô curioso É O Ultra T Só atacando de longe Vocês viram? Temos aqui O Charme Caster? Ah esse daqui eu não lembro muito bem Cara Quem que é? Oxi Coitado do Ben Bem na hora da batalha contra ele A bateria do Omnitrix acabou Temos o... Ah Mentira E a gente pode entrar dentro? Mentira Olha aqui eu aqui dentro do... Da lata velha do Vomax Então Não gostei muito bem Oxi Tá dirigindo sozinho Então gente Que medo Temos aqui o Chamas Mentira Ele vai botar fogo na lata velha do Vomax Cara Por fim a gente tem novamente os bichos aqui Que isso velho Aqui na minha mão esquerda você já consegue ver o Omnitrix E o diferente dessa Adam aqui galera Nem é o Omnitrix E sim essa tela inicial Eu vou sair aqui do GameMod Só pra vocês terem uma noção Olha só onde que é a minha barra de vida Ali em cima na esquerda você consegue ver minha vida E o alien que eu estou selecionando Então por exemplo aqui tá o diamante Se eu segurar aqui o Omnitrix Olha só a animação que tem cara E se eu bater ó Olha só Eu rodo Tem um XLR8 Massa Cinzenta Quatro Braços Insectoide Aquático Ultra T Fantasmático Chama Besta E novamente o diamante E o mais da hora disso não é só o Omnitrix galera A gente tem vários robôs aqui espalhados pelo mapa Eu vou voltar aqui no GameMod Só pra eles não me derrotarem E a gente tem aqui vários outros robôs Do level 1 que vai até o level 3 Primeiro vamos se transformar aqui no diamante E tá na mão A gente se transforma aqui no diamante cara Olha só E a mãozinha cara O da hora dessas Adams Que ela tem mãozinha velho Eu gosto bastante das mãozinhas Fica bem engraçado E ó Se eu começo a usar aqui ó Cristal de diamante Eu consigo Ó Eu posso atacar Olha só Agora que eu vou derrotar esses robôs As peores aqui são muito Sai 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 daqui Sai daqui Vai pra lá Vai pra lá rapaz E agora eu vou me destransformar E ele tem um tempinho ali Recarregando como vocês estão vendo Que da hora né cara Vou voltar no GameMod E agora a gente vai se transformar aqui No XLR8 Olha só Como que é o XLR8 Do Minecraft velho A gente tem velocidade Nossa Olha só Olha só Olha só como que fica atrás de mim Como realmente eu tivesse virado O XLR8 Cara Igual do desenho Isso que é da hora velho Ó Nossa Eu sou muito rápido Pera É que eu não sei como ativa a velocidade máxima Ó Pera Mais rápido Mais rápido Nossa Que da hora velho Agora se destransforma E nós voltamos ao normal Agora eu vou virar aqui Mais um outro alien Vai ser o Massa Cinzenta Olha só galera Olhudo aqui E bem pequenininho Olha só Coitadinho de mim E pelo visto aqui eu não tenho nenhuma habilidade Eu tenho que dar uma pesquisada Pra ver se essa Adam aqui Ela tem umas habilidades Próprias do Omnitrix né O próximo alien que a gente vai se transformar aqui Vai ser o Quatro Braços Olha só o Quatro Braços aqui galera Nossa É muito bonito E É Não aparece os Quatro Braços Mas aparece pelo menos um braço aqui Da hora hein velho E agora que eu percebi Conforme a gente vai virando os aliens Aqui eu vou virar o Insectoid Tem um tempinho recarregando ali ó Tá vendo que a bateria tá descendo aos poucos Da hora né E olha só como que é o Insectoid aqui velho Muito bonito Disparo de Gosma Tô Oh Olha só Ó Nossa ó A Gosma fica aqui Eu fico lento Será Nossa eu fico lento Nossa que da hora velho Por quanto tempo É Não aparece aqui Mas eu acho que ficou bastante tempo Ó Agora ele tá preso na Gosma Por um bom tempinho Coitadinho dele E o próximo que eu vou virar aqui É o Aquático Olha só como que é o Aquático velho Cara feio Eu vou entrar dentro da água Porque sempre nessas Adam O Aquático muda de textura Quando a gente entra dentro da água E Opa Realmente galera Agora eu virei uma sereia aqui ó E olha eu só nadando Olha eu nadando aqui rapaz Que da hora E eu consigo enxergar debaixo da água cara E se eu sair Eu saí aqui É a água fica toda escura Da hora hein O próximo alien aqui É o Ultra T Olha só Ultra T velho Nossa Pior que essa Adam aqui Tem umas texturas da hora Porque ela tem poucos downloads Ih Olha aqui Que da hora velho Eu vou virando aos poucos Os outros aliens Por quê? Aí tem que ficar carregando Eu não quero ficar esperando não Aqui tá o Fantasmático Olha só esse Fantasmático galera E a gente vai se transformar aqui Em um intangível Nossa Olha só A gente entra debaixo dos lugares aqui E fica realmente intangível Invisível no caso né A gente fica por 20 segundos Então eu tenho que aproveitar esses 20 segundos Aí ó Nossa Agora eu vou ter que ficar aqui né Aí pronto Agora vamos se transformar Enquanto vai carregando aqui Eu vou mostrar os robôs A gente tem o level 3 Robô chefe Temos aqui O level 2 E o level 1 Olha só que da hora Eu vou derrotar um deles Pra ver se eles dropam algumas coisas Vamos se transformar aqui nos chamas E olha só esses chamas cara Pior que aqui ficou meio diferente né A cabeça ficou estranha Vamos jogar bola de fogo aí ó Toma Vamos derrotar um deles Pra ver se eles dropam alguma coisa Perceber que não dropam muita coisa Na real só dropou bastante XP Vou derrotar esse carinha aqui ó Ah esse robô não dropou nada E o ataque dos chamas Quanto de dano que ele dá Nossa os chamas dá bastante Olha só Caraca galera E dos chamas vai pro besta Olha só como que é o besta Oh O besta que é diferente tá E eu enxergo E voltamos pro diamante Essa próxima aula do que está no Minecraft A gente já começa com o Minitrix E esse Minitrix é um pouquinho grandinho Pro meu carinha né cara Mas olha só A gente já começa aqui Com o Minitrix E eu não sei como que usa Eu vou tentar sair do game mod Mas antes deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui É olhando assim Não tem Nada de diferente Nenhum Minitrix Vou sair do game mod aqui Pra ver se muda alguma coisa Ó Ó Minha mão levantou E aí Hora de se transformar Hora de virar herói É É então Eu acho que isso daqui galera É uma addon Que é só pra mostruário né Só pra ficar mostrando aqui Porque Realmente não tem nenhum alien E eu vou Craftar uma crafting table aqui Pra ver se tem algum craft né cara Vamos ver É aparentemente Não tem nada Que seja do Ben 10 É como eu disse pra vocês Essa addon aqui É mais pra você se divertir Com o Minitrix Na sua tela Se for pra baixar essa addon Não baixa A próxima addon aqui Eu acho que Oh meu Deus Olha só galera Eu ia falar que ela vem lá de cima E olha aqui Quase que vem em direção a mim velho Essa addon aqui é bem parecida Com uma addon que eu mostrei Recentemente no canal E vamos lá Tem que chegar bem pertinho Que ela vai pular no meu braço Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ela pulou Pulou no meu braço E tá aqui o Omnitrix Na minha mão velho Olha só esse Omnitrix É bem mais bonito E não é tão grande assim Que nem o outro E a gente começa aqui ó Olha só galera Como que era a minha mão Que da hora Vamos se transformar Tá na hora de virar herói E aí Não tava na hora de virar herói rapaz Então Não era pra eu ter virado herói É Então gente É É E aí Ó Eu reiniciei o mapa aqui Tá eu aqui ó galera Vou tentar virar outro alien Vai Eu vou tentar dar XP pra mim Pra ver se eu ganho alguma coisa né Vai que desbuga né Vamos ver Ó Agora eu tô conseguindo girar E É A animação é da hora Mas o fato de eu não conseguir virar o alien aqui Me decepcionou um pouquinho galera É Teve ser por isso que tem zero download E essa próxima addon aqui Eu acho que eu já mostrei no canal Mas ela teve uma nova atualização Olha só O Omnitrix também me lê de cima E recentemente eu mostrei essa addon aqui Mas ela só tinha um dos clássicos galera Agora Tem coisa nova Vamos ver se realmente só tem um dos clássicos Ou se ele mudou a textura né Vai Caiu o Omnitrix E a gente vem aqui sem querer Clica E o Omnitrix pulou no meu braço Olha só Que da hora velho Nossa Olha essa animação Nossa Pior que mudou Olha só galera Tá tendo animação antes Não tinha essa animação Ó Vamos ver até Ah tá Vamos vir aqui liberar XP Porque eu acho que eu preciso de XP galera Pronto De XP Vamos destransformar aqui Vamos sair do game mod E ela mudou Porque ela não fazia essa animação aqui Que da hora velho Massa cinzenta Quatro braços Insectóide Aquático Fantasmático Ó Eu virei aqui O diamante Olha só que da hora velho Que da hora É É Então A bateria demora um pouquinho Pra carregar Tinha esquecido desse detalhe E olha só galera Enquanto essa bateria tá carregando Eu convido vocês a se inscrever no canal Porque a gente já tá quase chegando a cinquenta mil inscritos Eu já carregou aqui E eu já vou ativar outro alien aqui Que vai ser o quatro braços rapaz E toma Virei o quatro braços aqui galera Olha só que da hora Uma das coisas que bastante gente comentou aqui pra mim No meu canal Toda vez que eu fazer esses vídeos testando addons galera Eu liberar pra vocês Então se esse vídeo bater mil likes Eu libero aqui todas essas addons pra vocês de graça E eu gostei bastante desse Omnitrix O único problema é que eu tenho que ficar recarregando né E essa próxima addon aqui O que mais me chamou a atenção Não é pelo fato dela ter zero downloads E sim porque Tinha mais de quinhentos dislike galera E olha só Pelo que eu tô vendo aqui Esse Omnitrix ele é até que é daorinha Tem até uma animação ali olha só A gente tem aqui o bola de canhão Temos aqui eu acho que é o chamas Temos aqui o quatro braços Diamante XLR8 E desativar o Omnitrix Não A gente tem aqui o besta Ultra T Vamos virar aqui o quatro braços Que é o que bastante gente gosta E vai lá Toma Será que eu tenho que sair do meu mod? Opa Olha só Virei aqui o quatro braços É É impressão minha ou esse quatro braços É olha a andadinha dele galera Nossa Deve ser por isso que bastante gente É então É então galera Que andadinha é essa aqui Nossa por que o quatro braços tá andando desse jeito? A gente tem poder? Vamos ver os ataques Eu destransformei por que velho? Tá Eu tô tentando aprender a mexer nesse Omnitrix aqui galera Mas tá um pouco difícil Tá Agora eu vou virar aqui o besta Vamos transformar no besta Por que ele tem essa andadinha velho? A gente tem que comer? A gente tem um poder chamado comer Vamos tentar comer Break? Pior que tá com ponto de interrogação velho Nossa pior que essa aduna aqui é um pouquinho difícil de jogar Olha eu andando com o besta aqui Quer ver que daqui a pouco eu vou me destransformar sozinho? Só foi eu falar Tá me chamando atenção aqui Esses chamas todos estragados Vai vamos virar ele aqui É um tempinho né Enquanto o Omnitrix bugou na minha mão Alguma hora eu viro Oh virei Olha só o chão É realmente Esses chamas tá todo duro galera Ó voar Vamos tentar voar Por que velho? Por que que eu tô assim? Porque o símbolo dos encanadores tá preto Pera que alguma hora eu vou entender esse negócio Ó Alguma hora eu viro Esses aliens Oh virei Tá aí ó O bala de canhão galera Olha só Nossa Olha que troço feio velho Nossa galera Como que essa aduna... É tá explicado porque essa aduna aqui tem poucos downloads E aproximado aqui eu já tinha no meu Minecraft Só que eu tinha esquecido de gravar E dando uma olhadinha aqui no Minecraft Não tem nada de interessante Uma das coisas que me chamou a atenção foi isso daqui Azimete Switch Olha como é que eu fico Todo estranho E o Omnitrix é... Como eu posso dizer pra vocês Não parece o Omnitrix E pra gente virar os aliens aqui Eu vou ter que sair do game mod E agora batendo aqui Eu consigo ver os aliens Olha ali Eu consigo ver que é o besta Quatro braços Massa cinzenta XLR8 Ultra T Diamante Aquático Insectoide Fantasmático Bala de canhão Chamas Dito que eu não conheço Eu acho que é um Pokémon Ai Gai Eu não sei Olhos humanos Olhos de homem Wild Vinny Esse daqui eu acho que é o... Cipó selvagem O Bem Múmia O Bem Wolf E acabou Vamos começar por um aqui que eu nunca vi Que foi... Esse daqui Pode ser o Bem Múmia E tá na mão Olha só galera Olha só Ah não Porque a sandadinha Que mais da hora A mãozinha Olha só galera A mãozinha Ó a gente tem um poder aqui de bater ó Break Bash Toma Vamos testar aqui ó Olha só A gente quer bater de outro jeito Olha só Deixa eu ver se eu consigo puxar alguma coisa Ó Vocês viram? Será que isso daqui dá dano? E ó tem uma bateriazinha descarregando ali hein galera É Como eu disse pra vocês Eu acabei de se transformar E o único problema dessas addons da gringa galera É que infelizmente eles colocam um tempo aqui pra ficar recarregando Eu sou brasileiro rapaz Não tenho paciência Vamos pegar agora o cipó selvagem E tá na hora de virar o cipó selvagem Troço feio galera Olha só porque a cabeça dele tá minúscula Vamos ver os poderes dele A mãozinha aqui tá da hora Uma das coisas que eu acho da hora aqui dessas addons É que a mãozinha aparece Ó a gente tem aqui uma trap Eu já vou ativar Ativei Será que tem que ter algum inimigo pra eu testar nele? Vem aqui vamos testar essa bala Oxi E o x daqui É Como que eu vou sair daqui agora rapaz? Acho que É então Acho que eu infelizmente É É Vamos sair daqui É novamente esperar esse Omnitrix recarregar E agora eu vou virar o próximo herói Na verdade herói não né Alien Pode ser que é o bem múmia Tá na hora de virar aqui ó O múmia Olha Oxi Na real eu já virei Viajei E aproximado aqui Se eu falar pra vocês que o criador é o mais estranho possível Galera Porque se você vier aqui pesquisar por Omnitrix Não tem nenhum Omnitrix Peraí Tem alguma coisinha aqui que não tá com o nome Deixa eu testar Oxi O que é isso daqui galera Isso daqui não é Omnitrix mesmo ó E que sim Não tem Omnitrix Mas tem todos os aliens Olha só Meus amigos O que esse criador tá achando que o Ben 10 é? É apenas os aliens? Mas tudo bem A gente vai começar aqui com o Ben 10 Massa cinzenta É Que troço feio galera Que que é isso daqui? Nossa Cabeção gigante Mó cabeção de Kinder Ovo rapaz O próximo aqui é aqua É Rapaz O aquático aqui precisa dar uma escovadinha de dente A gente tem aqui o bala de canhão Olha só ele aí ó Parece muito apenas um humano e fantasiado Não era a intenção ó Todo retinho Todo duro Olha o dedinho dele Ah não cara Temos aqui É O Ben Galera Galera Que 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 é isso daqui no braço dele? É um Omnitrix? É Então Eu acho que isso daqui era pra ser o Ben Tennyson Tá mais pra bem zero aqui rapaz Isso daqui não tá bem 10 não Temos aqui o Chamas Olha só como que é o Chamas Que feio galera Que que é isso daqui velho? Ah não Isso daqui A cabeça dele tá meio desproporcional aqui velho Tá meio torto Olha só Passamento daqui da esquerda Pra direita tá todo errado Ah sim Esses chamas dá um pouquinho de agonia né A gente tem agora O Fantasmático E Ah não velho Que que esse criador da Adam tá fazendo? Temos aqui o 4 braços Que que é isso daqui velho? 4 braços Ah não velho Olha que cantadinha dele Nossa E ele nem é gigante Ele tá do tamanho normal Temos aqui O XLR8 Tá bem melhor que os outros aliens cara Ah não Olha a cantadinha dele Ele não mexe as pernas É Tava muito bom pra ser verdade né O próximo aqui é o Vilgax É Que Vilgax mais fake galera Não dá pra derrotar todos aqui E colocar só o Vilgax Meus amigos Que Vilgax é esse daqui Galera comenta aqui Que nota vocês dão pra esse Vilgax aqui Todo estragado Meus amigos Ainda bem que é só uma Adam Agora a gente vai colocar aqui o Insectoid Nossa Insectoid todo duro E aposto que ele nem voa Quer ver? Eu vou jogar ele lá de cima Ele nem vai ameaçar de voar Ele só vai cair duro no chão É Dito e feito Temos agora o diamante Olha só Ó o diamante até que tá Pera aí É impressão minha Ou tem uma cor de pele aqui O criador teve muita preguiça Nossa galera Eu acredito que o criador é preguiçoso Ó Ó o pezinho dele ali com cor de pele Ele pegou uma skin E colocou por cima Nossa Eu não acredito nisso velho Temos aqui o besta Nossa Nossa Que besta horrível Olha só Olha a andadinha dele toda dura velho E por final a gente tem aqui Ultra T Amou ultra E essa Adam em específico Só tem o Shaquitrix E o Carnitrix E o que eu percebi de diferente Nessa Adam Que olha só a textura do Carnitrix Na minha mão E o Shaquitrix Nem acredito que esse daqui Tem zero download Primeiro Vamos testar aqui o Shaquitrix Apertando o shift A gente consegue trocar o alien Como por exemplo a gente tem aqui O Insectoid XLR8 Quatro Braços Chamas Aquático Fantasmático E Ultra T Vamos primeiro virar aqui O Chamas Que eu tô bem curioso Ah Eu não viro Eu jogo É... Então Aquático Eu acho que isso daqui tem que ter zero downloads mesmo Porque elas tão apaixonadas por mim Não entendi Fantasmático Ultra T Insectoid XLR8 Quatro Braços Que só tem dois braços E aqui você pode ver todos os aliens do Shaquitrix E agora eu tenho várias namoradas É... É... Não entendi É... Vou embora daqui É... Gente, então Por que elas tão me seguindo? Não fui eu E agora chega de enrolação E a gente vai utilizar aqui o Carnitrix Eu tô bem curioso pra saber como que ele é E vamos lá Virei aqui o Chama É... Esse Chamas aqui tá mais pra Carniça Pelo menos ele tem um ataque Uh... Olha só a animação do ataque, galera É, galinha Eu acho que chegou sua vez E... Ah, e olha só, galera O ruim desse Carnitrix aqui É que, ó Ele tem um tempo pra usar Então, pra utilizar o outro Eu tenho que... É, espera É, olha só, galera Eu acabei de se transformar sozinho Agora eu vou virar qual aqui Tem um diamante XLR8 Quatro Braços Chamas Só tem esses daí Vamos virar aqui o Quatro Braços Nossa Que troço feio É todo torto Só um braço que funciona Mas a pergunta que nunca é calar Será que ele é forte? Toma tapa Toma tapa Ah, vai Esse Quatro Braços aqui É forte, mas tá mais pra Carniça E agora espera novamente pra virar outro alien Olha isso, véi Eu dou Shift aqui Ele anda todo torto, ó Nossa Ó, destransformei sozinho Agora a gente vai virar aqui, ó O XLR8 É, porque não vai Virei Oh, cadê meu braço? E o XLR8 aqui é lento? É, só que eu não entendi esse braço aqui É normal isso daqui, galera? Será que eu fui comido? Engraçado que o XLR8 aqui é lento Tá bom, né? E por que eu tenho que ficar com essa cara aqui de... Troll Face? Agora sim eu posso usar o Carniça Trix de novo Já virei o Quatro Braços Já virei o Chamas também E agora só faltou aqui, ó O Diamante Ele também não tem braço Na verdade ele tem braço Só que é meio torto E olha só Eu tenho um ataque Eu vou testar já Toma Nossa Ó, eu atacando, ó Fica vendo Nossa, a minha cabeça é tão grande Que nem dá pra ver Mas, ó Você viu? É, não deu pra ver Tá, vamos sair daqui logo E agora eu tô numa outra Adam aqui Que lançou recentemente E porque eu tô calvo Oxi, cadê a minha coroa? Tá bom, né? E olha só que diferente, galera Nessa Adam parece que spawna um local aqui, ó Já vou quebrar Ah, isso aqui Não entendi Ah, olha só quem tá aqui O Ben Tennyson É o que ele tá falando aqui Estou tentando desbloquear o controle mestre Mas preciso de um código Não me atrapalhe, por favor Ok, ok, ok Não tô atrapalhando ele Isso é apertando nada Eu não consigo Que raiva E esse aqui também é o Ben Tennyson, mãe Você nadão estará pronto, amigo Entendo Depois te pago um senhor sorvete Nada, até mais Ah, tem um Ben 23 aqui, galera Que da hora Bem-vindo, cara Olá Ei, ah, que susto Ele tá fazendo barulho Acho que já é aqui o meu canal Ei, você Precisamos da sua ajuda O Ben Alto disse que alguém parecido com ele Veio parar neste universo O problema é que não conseguimos localizá-lo Então, sabe como é Te chamei para dar um jeito nisso Esperamos que você consiga fazer algo Mas para isso você precisa de um Omnitrix Estamos sem materiais para fazê-lo Para você Então, faça um dispositivo para chamar o Azimut Ali naquelas molduras tem algumas partes que você pode usar Faça, cópia e derrote Tá bom E aparentemente isso daqui É os itens para fazer o Omnitrix Pronto, aparentemente eu já consegui fazer o Omnitrix aqui, galera Vamos testar Ó, olha só Uma textura da hora no meu braço, hein Oh, galera Olha só ali no meio Ele fica trocando Tem uma animaçãozinha Deixa eu ver qual que é o melhor alien que tem aqui Ultra T Isso daqui qualquer, não sei O que é isso aqui? Ah, tá escrito o nome ali, ó Besta Quatro braços XLR8 Massa cinzenta Diamante Eu vou virar aqui, galera Massa cinzenta Toma Oh, tem animação Que? Que que é isso? Ah, não, velho Tem animação Olha eu aí, ó Mó cabeção de guidão Mó cabeção de kinder ovo mesmo, hein, galera O que o Massa cinzenta tem aqui? Deixa eu ver Ah, olha só Eu posso procurar códigos? Não Tem códigos O que é? No code fragments found Insira o código de quatro dígitos aqui Omnitrix Modification Como que eu vou descobrir o código? Ó, eu vou vir aqui perto do bem E vou ativar esse daqui, ó Omnitrix Modification Não encontrou nenhum código Eu não entendi E como que eu me destransformo? Ah, galera Eu não acredito que bugou Nossa, bugou Ainda bem que isso daqui só tem zero download Ó, eu vou virar um insectoide aqui Era pra eu estar virando um insectoide Mas suponhamos que eu tenha virado um insectoide Ó Galera, que da hora, velho Olha eu aí, como é um insectoide? Na verdade, isso aqui é a junção do insectoide com massa cinzenta Porque olha como eu tô Porque olha como eu tô Tô Uxi Uxi Porque olha como eu tô pequenininho Eu tenho um ataque Ah, agora eu tô voando certo Olha só Agora sim eu tô voando certo Tá voando todo duro aqui Aí, ó Aí, ó Voltou E peraí, galera A bateria do meu mentiro está acabando ali, ó Será que eu vou destransformar? Agora eu vou virar aqui, galera Quatro braços Uh, olha só a animação Que da hora, velho Ó Olha só os braços nas minhas costas aqui Meus amigos Isso daqui é a melhor addon que eu já vi na minha vida Pena que eu não sei usar isso daqui Eu sou meio burro Ó, nossa, ó Peraí Mentira Caraca, que da hora Uxi Tá mais pra Naruto isso aqui Olha a minha andadinha aqui, ó Gal de Naruto Uxi Ele virou superman E agora eu tenho outra addon que eu acho que vocês vão gostar Eu mesmo já gostei dessa addon Porque olha só isso daqui Se eu vier aqui escrever tricks Olha o tanto de omni tricks que eu tenho aqui Só que é claro que eu vou mostrar só os bizarros, né? Porque seja bem-vindo ao canal Abeia Temos aqui o Shaka Tricks Culeiro Tricks Trauma Tricks Carne Tricks Blood Tricks Anti Tricks Tudo que é tricks eu tenho aqui Claro que a gente vai começar aqui com o Shaka Tricks E tem o Chamas Uxi Nossa Ah, esse daqui é mais bonito, hein, galera Tem o Fantasmático também, ó Uh Não gostei, tchau Tira Próximo Carne Tricks Faz nada Detectar ameaça Uh, olha só o Alien X aqui, galera Que negócio feio, velho Pelo menos é forte, né? Levitar Wither Power Ah, pelo menos ele tem os ataques do Alien X Ah, não Eu virei aqui O XLE8 todo bugado Pelo menos ele também tem braço E anda rápido Nossa Olha que eu virei aqui O próprio Quatro braços todo feio Ele tá com uma cara de tipo Ah, alguém me ajudou Temos aqui o Besta Que é cego Ah, não Olha esse diamante aqui, velho Ele só tem um olho Os ataques dele é meio inútil Tchau, Carne Tricks Anti-Trix Quadro e Soco Oh, isso daqui, galera Eu acho que é o Quatro Braços Esquentado Oh, da hora Punho de Cristal Vírus Eu acho que é o Ultra T Vai embora Culeiro Tricks Duas va... Ah Galera, mentira Esse aqui é o Quatro Braços Só que na forma toda estranha Ele não fez academia direito Vamos ver outro Alien do Culeiro Tricks Massa Achatada Ah, não Esse daqui é o Massa Cinzenta Só que aí A cabeça dele tá torta, velho Ultra L É, faz o E Sarnento? Ah, não O Sarnento tem uma coleira Não acredito nisso DCLR8 Ele é meio lento Bicha Arroicoide Nossa, olha Que negócio feio, galera Paísca Ah, não Esse daqui é o Chama Só que em Paísca, galera Jogaram água nos Chamas Da hora Então vai embora, Culeiro Traumatrix Oh, esse daqui é na boca Fantasmático Olha só esse Fantasmático Que feio XL8 Pelado Ah, não Eu tô traumatizado Cariagem Parece Homem-Aranha Vai embora também Blood Tricks Recalibrado Ah, o Omnitrix dele na minha mão É da hora até Fogo Fato Da hora, hein Enormossauro Que tá normal, né Aí, ó Ele tem um topetinho ali, galera Olha só Cromático Na real, galera Esse Blood Tricks aqui Tá recalibrado Vou pegar um aqui que não tá, ó Ó a carniça Ó, meus amigos O Quatro Braços Só tem um braço Diamante Todo sanguentado Olha só Insectoide Que pegou Virou Aquático Aí, ó Que ficou fora da água O Tratê Tá mais pra Malware Ah, olha só, galera O Blood Tricks no meu braço Nossa Que um Tricks da hora Lobisbane Ó o Lambo Homem aí, ó Da hora, hein Ele é forte? Eu nunca usei o Lambo Homem aqui, galera Da hora Bom, bom, bom Bala de canhão Nossa, por que o Bala de Canhão é o Quatro Braços? Mega Olhos Ah, tá normal aqui O XL8 é vermelho e não tem braço E ó a carinha dele Que medo E temos aqui também o Cariotrix Eu não sei porque ele é na perna Será que é pra jogar futebol? Bola de fogo Ó, ele tem um ócleo, hein, galera 4,20 Oxi Por que ele tem arma na mão e um cigarro na boca? Que errado aí, ó Aviãozinho Moleque Piranha Nossa, que nome estranho é esse? Fantavasco Zé Piquet Zé Piquet não tá com o zero vermelho aqui, rapaz? Arrastão Maconho Xerox Larico Tigrinho Olha o tigrinho aí, ó Ah, não Cariotrix Carioca Quem que foi o infeliz que fez isso aqui? Mais uma Adam aqui Só que ele tem poucos Omnitrix Mas ele é da aurinha, vai Vamos ver Esses Omnitrix aqui, galera De baixo Eu nem vou utilizar Porque eu acho que vocês já sabem Mas vamos ver só um, pelo menos, vai Ah, não Vocês não sabem, não Que da hora, velho Uma animaçãozinha Pera aí Tem um alien que eu nunca vi aqui, hein Esse daqui Que alien é esse? Ah, não Tá explicado porque tem zero download De novo Nossa, que chama feio Ah, o diamante é da hora, hein Só que ele não tem boca Uma impressão minha Fantasmático Ah, olha só o fantasmático invisível Eu não atravesso a parede Possui zumbi Mentira que eu consigo possuir um zumbi Como que funciona esse possuir zumbi? Que eu tô curioso agora Vamos deixar de noite Invoca o zumbi E possuir Quer ver? Não tá afustando Não gostei Vamos com esses dois apenas Que eu acho que eu nunca vi O Ben 23 O Manuel Dinomite Homem Carvão Pid Tiki É o XL8, Zgi? Super velocidade Pra mim não tá Ah, tá veloz sim Pid normal Ah, não Dá uma melhoradinha mesmo, hein Ó, que da hora Deixa eu ver se de Ah, tem um diamante, ó Diamante branco Galera, quatro braços aqui Tá mais da hora, hein Homem Carvão Ah, é o chamas Do Enormossauro aqui Versão pequena Ah, não gostei desse daqui Agora o Carniça Trix Temos aqui o Quatro Braços Ah, não Nossa, que negócio feio Carniça Trix tá foda, hein Nossa, ele tá andando sozinho Não sou eu que tô controlando, galera Aí, ó Eu saí dele Puxa O Chamas O Chamas todo torto Nossa Ultra T Dei, tá feio Fantasmático Normal Diamante Eu não consigo ver Deixa eu ver É, eu não consigo ver não Cadê ele? Olha aí, ó Nossa, que estranho E o Alien X Nossa, que Carniça esse Alien X aqui Deixa eu ver ele Cadê ele? Nossa Ah, mas no meu braço é da hora Olha só É isso que dá Baixada 1 de 0 download Olhando aqui no menu do Minecraft Você já pode ver que tem alguns bugs aqui Mas... Tá tudo bem Nossa, eu sempre quis fazer isso Tá, eu tô dando uma olhada nesse mod aqui, galera Aparentemente não tem muita coisa aqui Mas já encontrei uma das coisas que eu não tinha visto antes Que é isso daqui, ó Olhando por cima tem uns nomes, ó Andy Fuego XLR8 Besta Fantasmática Ultra T Quatro Brazos Acho que não foi um brasileiro que fez isso, não E estamos aqui com todos os itens desse mod O primeiro item que eu vou testar é esse negócio chamado Andy Fuego E olha só que da hora, galera Pera aí É o que eu tô imaginando Isso daqui é o famoso Shaq Tricks, galera O Homem e Tricks do amor Ou Homem e Tricks romântico Porque olha só que da hora Essa... Essa... Não sei como dizer isso daqui, cara E eu tava dando uma pesquisada E aparentemente dá pra domar esses aliens E eu acho que só dá frango pra ela, né Frango tem que ser cru? Pior que eu não sei Mas era pra tá funcionando Temos aqui AXLR8 Que Meus Amigos Olha só Que da hora Aqui no umbigo dela Você pode ver que tem aqui O símbolo do Homem e Tricks E ela começou a correr Rapaz, rápido Temos aqui a famosa besta Que eu não vi ainda E... Galera É a impressão minha Ou isso daqui tá parecendo Ben 10 versão anime Pelo fato que a besta Não é desse jeito Nem no próprio desenho Mas vamos ver o detalhe aqui, ó Você pode ver que tem uns dentinhos da besta Aqui em cima, ó Que da hora A mãozinha também é da besta Opa, eu tinha sem querer Perdão Ainda bem que ela não vai me atacar, né Temos aqui a fantasmática Que... Meus amigos A fantasmática eu gostei Olha só que da hora Você pode ver que ela tem um cabelinho meio pro lado Meio emo E o mais da hora Ela voa Será que... Eu queria testar se dá pra transformar nelas Mas eu acho que não vai dar não Temos aqui a Ultra T Que olha só a Ultra T, galera Até que é daorinha a Ultra T, né A Ultra T lembra a Ultra T E o próximo aqui Que eu fiquei mais curioso É o famoso A quatro braços Que da hora, galera É impressão minha Ou isso daqui Não parece a roupa do quatro braços E sim de Boku no Hiro, galera Eu não sei Talvez pareça Comenta aqui embaixo Vocês também acham? E ó Olhando assim Ela tem realmente quatro braços Mas eu queria ver ela andando Anda aí, rapaz Será que é pra ela que tem que dar o frango? É pra ela! Pera aí Amigos para sempre Domestiquem o animal Tá, aparentemente... Nossa! Que isso? Elas começaram a brigar Que isso, galera? Elas começaram a brigar Pera aí Deixa eu ver esse negócio aqui Galera Eu dei frango cru aqui pra besta E pra quatro braços E elas começaram a brigar Será que esse daqui é a briga do amor, galera? Vai, vai Quem que vai ganhar isso aqui? A besta ou a quatro braços? Você derrotou a minha besta Agora a Ultra T E pera aí, galera É impressão minha Ou ela começa a me seguir? Vamos ver aqui Oh! Ela teletransporta! É, infelizmente Agora eu tô namorando com a quatro braços E aqui, como você pode ver no meu braço Eu tenho um Omnitrick do Shaqtrix Isso Só que isso daqui não dá nenhuma vantagem pra mim Só que vocês perceberam Que todos os aliens do Shaqtrix Tá me seguindo Tipo a XLR8 Tá me seguindo a Ultra T Tirando a quatro braços Que namora comigo Só que se eu tirar o Omnitrick da minha mão Eles param de me seguir Só que se eu colocar, olha só Volto a me seguir Eu não entendi o porquê Mas pra não pensar no meu braço Tá da hora, esse aqui, hein E o próximo mod Que eu vou mostrar pra vocês Se eu falar Vocês não vão acreditar Não tem mod O primeiro A gente vai colocar esse bloco de comando Que tá aqui Depois disso A gente clica aqui E coloca esse comando gigantesco Clicar em concluído Agora a gente vai precisar de uma alavanca Agora a gente coloca essa alavanca bem aqui E ativa ela Vai aparecer esse negócio gigante E depois a gente vem aqui Cola mais um Alavanca novamente E play Estamos aqui com o negócio pronto já Aí você vai me falar Beia, como assim você já tá com o negócio pronto? Cadê o Omnitrix? E agora, pra você conseguir o Omnitrix Você só vai precisar Dessas coisinhas aqui Que tá no meu inventário Um vidro Tingido de verde limão Um sinalizador E nove blocos de esmeralda E uma estrela do Nether E se você quiser Você pode fazer no seu Minecraft Sem mod nenhum Então o primeiro passo A gente vem aqui Taca isso aqui no chão Coloca agora o sinalizador Os nove blocos de esmeralda E a estrela do Nether Não é isso aqui não A gente precisa fazer isso aqui Pronto E agora sim A gente joga A estrela do Nether Bem aqui em cima E é Eu acho que agora foi Ficar vendo a animação Ó, ó Que isso? Ixi Não vou Pera aí É o que eu tô vendo aqui galera Isso daqui É o próprio O Omnitrix do Ben 10 E pera aí Tá voando uns ovos aqui Que isso? Deixa eu pegar Olha aqui Tô pegando uns ovos aqui Pega no ovo E agora Na minha mão Você consegue ver O próprio Omnitrix do Ben 10 E o que eu tô bem curioso Pra saber É que tem uns ovos aqui E tem um nome Invocar chamas Ó, ó, ó Ah, ele vai me atacar Sai, 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 sai Uh, coloquei no game mod Olha só Esse Esse Chamas aqui Todo bugado aqui galera Ele é bem quadradinho Temos o bola de canhão O massa cinzenta Que até que vai, vai O fantasmático Que ele tá invisível Cadê ele? Olha só Ele bem aqui Escondidinho da gente E daqui a pouco Eu mostro os próximos aliens Pra vocês Porque agora Tá na hora de virar herói Temos aqui Besta Quatro braços Massa cinzenta XLR8 Ultra T Diamante aquático Insectoide Fantasmático Chama E bola de canhão E é isso que eu vou testar agora Ó, no meu braço Tem o próprio Omnitrix Que eu vou me transformar aqui, ó No famoso quatro braços E aí? E não foi? Agora eu virei o quatro braços Ih, ixi Aqui o quatro braços Tá de... É, é O quatro braços tá deitado aqui galera Ixi Todo, todo torto Olha só Mas a pergunta que não quer calar Será que eu tô forte? Ixi Eu tô um pouquinho fraco Deixa eu ver o negócio Toma vaquinha Opa, eu tô forte, hein Um hit aqui, ó Toma ali Toma ali Rapaz, eu tô forte sim Ah, agora que eu vi, ó Eu tô com força cinco E resistência Invencibilidade O que que tá escrito ali? Invisibilidade por quê? Ah, eu acho que eu tô invisível Pelo fato que, olha só Não sei se dá pra perceber Mas dá pra ver meu bracinho ali embaixo Isso aqui por cima é só uma textura E agora eu quero voltar a ser humano Oh, oh Olha só Que da hora Vamos vir aqui O diamante Ixi, ixi Diamante Agora eu virei o diamante E eu não ganho nada? Nada, nada, nada Tipo um diamantezinho Nada? Não acredito nisso, cara Vou voltar a ser humano Deixa eu ver aqui O X ele é oito Pelo menos ele é rápido Uh, ele é rápido sim, ó Ó, ó Eu queria ver a textura dele Vamos ver Que mano é o feio da pele Vamos virar o humano aqui de novo E agora eu quero virar Deixa eu ver Fotasmática Da hora, hein? Como que eu fico invisível? Ah, eu fiquei invisível Vocês viram? Pera aí Será que dá pra estudar algum villager aqui? Deixa eu ver E aí villager? Bom, toma ali Ixi, eles não ficam com medo não E ó, aparentemente galera Até pros villagers Tá calorquinho Tem um villager de regata É a primeira vez que eu vejo isso E o próximo que eu quero virar aqui É o bola de canhão Não, vamos virar o insectoid Deixa eu ver como que é o insectoid Eu consigo voar com o insectoid? Eu acho que não, hein galera Pera aí Deixa eu ver o negócio Ó, eu sou um insectoid aqui Vou dar game mod zero E vou tentar voar Opa, eu tô voando Eu tô voando sim, galera Olha Ai, eu tava mudando de queda Mas olha só Eu tô voando Ó, funciona pelo menos Só que eu não entendi Como funcionam os ataques dele Deixa eu testar o negócio Nossa, que estranho ele andando Eu não entendi muito bem O próximo que eu vou virar aqui É o Ultra T Ó, pera aí O Ultra T tem um ataque aqui ó Raio laser Deixa eu testar o raio laser Deixa eu ver se eu consigo testar em algum mob É, vaquinha Chegou sua vez de ser testada Raio laser Ah, tá funcionando Pera aí Raio laser Galera, vocês viram? Ah, entendi agora como funciona Na real, eu nem preciso mirar Eu só preciso jogar fora, ó Ele segue sozinho Ou não Pessoal, toma vaquinha Toma, toma, toma Ó, que roubado E agora a gente vai virar o besta O certo era eu ficar cego É, eu fiquei cego Só que olha só Eu consigo ver alguns mobs aqui ó Por esse negócio ficar contornando ela E agora o Massa Cinzenta Mas e aí? Eu viro Massa Cinzenta e fico cego também? Ó, ó, eu olhei pequenininho Será que eu consigo entrar debaixo de um lugar? Tipo aqui ó Ih, esse Massa Cinzenta tá errado hein galera Pelo menos dá um pulo alto ó E aí, parece a voz do Massa Cinzenta Temos até o aquático aqui cara Que eu tinha esquecido dele E eu acho que eu não posso ficar fora da água Ó, o que? Dentro da água ficou muito rápido Vamos testar bem aqui nesse laguinho ó Ó, eu fico roubado dentro da água Olha só É Lula, vocês perderam pra mim E o próximo aqui já tem três Omnitrix Mais que os outros né Enquanto os outros tinha só o Omnitrix normal Esse daqui tem o Omnitrix protótipo E o Omnitrix recalibrado O primeiro que eu vou testar aqui é o Omnitrix protótipo Vamos vir aqui e vamos testar ele Vamos ver o que tem Bem múmia E aí, funciona rapaz? Ixi galera Ixi, não tá funcionando cara Ixi galera, não tá funcionando ó Eu tô tentando me transformar e não tá indo Ó, eu tô apertando todos os botões e nenhum tá indo É, é, é foi de F esse daqui tá O próximo que eu vou testar é esse Omnitrix Ih, toma ali A gente tem aqui o Quatro Braços XLE8 Diamante e Fantasmático Vamos testar esses Quatro Braços aqui Ixi, que isso? Fora de controle Galera, eu não tô conseguindo controlar Ele tá andando sozinho E que? Por que ele tá assim? Por que o Quatro Braços tá assim? Eu não tô conseguindo me mexer galera Ixi, minha visão tá toda preta, olha só Ele tá andando sozinho Eu não consigo sair Eu juro pra vocês Destransformar Descarregado Que? Eu não tinha conhecido esse Carnetrix ainda galera Pera aí, será que os outros aliens também é assim? XLR8 Fora de controle Que? Eu não tô conseguindo enxergar nada Porque eu tô desse jeito Cadê o? Nossa, cadê o XLR8 falando isso? Ah, ele tava aqui? Mentira Tá, deixa eu ver o XLR8 aqui Ele tá por aqui Será que eu tomo a leite e fun... Sai essa lentidão de mim? Ah, saiu, beleza Que? Olha esse XLR8, cara Sai daí Anda pra lá, anda pra lá Ele é gordo E rápido também, né? Que isso? Ele tá atacando a vaca? Carnetrix, XLR8 Fri Destransformar Nossa Que isso galera Vamos ver o diamante O diamante é a mesma coisa E olha a andadinha dele Toda buca... Ai, credo Nossa, olha a cara dele galera Que agonia, velho Não, tira isso daqui da minha frente Tira E o fantasmático Ixi, ixi Vocês tão vendo isso? Pera aí, deixa eu transformar Nos fantasmáticos de novo Ixi, ele tá controlando sozinho galera E que que é isso daqui? Que alien horroroso galera Deixa eu sair Ih rapaz Nossa Eu não tinha conhecido Esse Carnetrix ainda Vocês conhecem galera? E o próximo aqui É esse Omnitrix recalibrado Que tem um estrela polar Olha só que da hora Até que ele é bonitinho Ó Levitar mobs Estrela polar Ó E temos aqui descarregar Agora a gente tem um fogo fato E meus amigos Isso daqui tá da hora Tá bola de fogo Crescer plantas É, não funciona direto E eu acho que ele só tem esses dois aliens Porque olha só Se eu vier aqui Tem o fogo fato E o fogo fato Estrela polar É, até que pra uma Adam De zero da luz Tá boa É, até que pra uma Adam Tchau